...e como está acrescentando à turma, eu vou solicitar aqui o diretor Alexandre, que vem aqui, e também solicitar aqui o senhor Pedro Ferreira, que vem aqui à frente, que cedeu aqui o espaço do Instituto para receber aqui uma homenagem de quem mais foi beneficiado, a turma das garotas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer...